Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito bota-fogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso só empatou em 0x0 ontem com o 9 Iguaçu na Ilha do Governador pelo Campeonato Carioca. Falo sobre o jogo e falo também sobre a renovação anunciada há pouco de Gatito Fernandes, que fica no fogão até o final do ano que vem. O vídeo já era para ter saído, mas felizmente, galera, está coisa acontecendo, então não consegui colocar o vídeo da análise mais cedo. Vocês vão lembrar, estou também na Dali com o canal do Medeiros. Domingo tem transmissão do fogão contra o Boa Vista às 16h e com o Domanda. Ontem transmitimos ao vivo e com imagens o jogo do Bangu contra o Aldax 0x0 lá em Angra dos Reis. Falando em Domanda, amanhã no Domanda Podcast, às 17h, Fernanda Maia. Comigo, Thiago Grachê e Matheus Medeiros. Vamos falar agora a respeito do bota-fogo que não saiu do zero no placar na Ilha do Governador ontem. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 41 mil. Depois vamos muito além. Pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. O Botafogo entrou em campo com Douglas Borges no gol, Daniel Borges na lateral direita. Na zaga, Felipe Sampaio e Segovia. E na lateral esquerda, o Hugo. No meio campo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Marlon Freitas. Na ponta direita, Gustavo Sauer como centroavante. E capitão, Matheus Nascimento. E na ponta esquerda, o Carlos Alberto. Estava bem na partida até sair machucado. O Glorioso queria ter mais a bola. Já era uma outra estratégia em relação à estratégia do jogo contra o Fluminense. O Nova Iguaçu, um adversário de menor investimento. Atrás na tabela, jogando fora de casa. O Botafogo tinha a obrigação de trabalhar no campo ofensivo e buscar as melhores oportunidades. O Carlos Alberto, que joga mais pela ponta direita. E eu perguntei a respeito disso pra ele na entrevista coletiva de apresentação. Jogou novamente na ponta esquerda. Já entrará assim contra o Fluminense. Mesmo jogando do outro lado, o Carlos Alberto estava bem. Parece que o garoto vai se soltando com a camisa do Botafogo. E principalmente pelo lado dele, as melhores ações do fogão. Uma pressão alta, uma saída rápida, tentativas de entrada na área. Então o Carlos Alberto estava ajudando o Botafogo a ditar o ritmo. Coincidência ou não, outros jogadores naquele momento estavam encaixados. O Marlon Freitas estava jogando razoavelmente bem. O Matheus Nascimento estava tentando encostar também no Carlos Alberto. Mas o jogador se machucou e saiu. O Botafogo caiu de produção. Só que o Botafogo não pode, mesmo com o time reserva, cair de produção porque perdeu uma peça que ainda é uma revelação do América Mineiro. Um garoto que tem muito a crescer, tem muito potencial. Então os outros 10 jogadores, o sistema não pode depender apenas de uma peça que naquele momento encaixou. O Botafogo tinha que ter continuado em cima do Nova Iguaçu com mais qualidade. Entrou o Luiz Henrique, não entrou bem novamente com a camisa do Botafogo. Uma pena, não conseguiu render aqui da melhor forma no passado. E no início de 2023 também não vai mostrando muito. Tanto que foi substituído, mesmo tendo entrado durante o jogo. O Botafogo então não conseguiu mais fazer aquela pressão no adversário. O árbitro também atrapalhou. Era para o Botafogo ter aberto o placar e ele deu mão que não foi de maneira alguma do Patrick de Paula. Uma bola no peito. Então a arbitragem também atrapalhou. Tudo muito ruim. A arbitragem, a atuação coletiva e a atuação de muitos jogadores na noite de ontem. Fiquei bem chateado durante a partida. Entretanto, que bom que seja assim agora. Não pode ser assim na primeira partida da Copa do Brasil, nem nas outras. Não pode ser assim na Copa Sul-Americana, tampouco no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em pré-temporada. Veio o segundo tempo, o Botafogo não melhorou. Pelo contrário, o Nova Iguaçu voltou o melhor na segunda etapa. O técnico Luiz Castro percebeu isso e fez mais quatro trocas. Ficou sem trocas para fazer até o final, porque aos 15 minutos do segundo tempo, ele tirou quatro jogadores e colocou outros quatro. O Botafogo, então, teve as saídas de Patrick de Paula para o Gabriel Pires. Do lateral esquerdo, Hugo, para o Marçal. Matheus Nascimento saiu para o Tiquinho Soares. E o Luiz Henrique saiu para a entrada do Vitor Sá. Meia hora de jogo para a maioria dos titulares. Então, não deu tanto tempo assim para a organização ofensiva se estabelecer. Mas o Botafogo melhorou, principalmente por conta da entrada do Vitor Sá. Temos aí uma boa notícia. O jogador fez o gol no Clássico contra o Fluminense. 1x0 o Botafogo. E ontem entrou muito bem contra o Nova Iguaçu na Ilha do Governador. Cortou para dentro, chutou uma bola muito forte. Quase entrou no ângulo, depois cortou novamente, chutou no cantinho direito do goleiro. A bola foi para fora. Além de ter construído outras jogadas, ter trabalhado jogadas pelo lado esquerdo com o Marçal. O Botafogo melhorou bastante com a entrada do Vitor Sá. O Gustavo Sauer, que estava sumido, começou a trabalhar a bola também para dentro. Tanto como o técnico Luiz Castro espera dele. E pouco antes do chute do Vitor Sá, o Sauer deu um chutaço no travessão. Teria sido um golaço. Bem com as características dele. Ele melhorou após a entrada de outros jogadores que devem ser titulares. Acaba que uma peça vai potencializando a outra e o esquema vai se ajustando. Não sei se o técnico Luiz Castro vai voltar a utilizar time reserva na competição. O Botafogo começou com o Aldax com o time B. Depois começou a intergalar reservas e titulares do time principal. Ontem, com as quatro trocas, ele deu indícios de que não estava nada satisfeito com a atuação dos reservas. Sendo que o Patrick de Paula, para mim, hoje ainda é titular no meio campo. Com o Tietê, Patrick de Paula e Gabriel Pires, ao meu ver, é o ideal para o técnico Luiz Castro neste momento. O Botafogo não conseguiu construir muito mais que isso. Entretanto, antes da saída do Patrick de Paula, ele deu um bolão para o Matheus Nascimento, que entrou bem na área, conseguiu tirar do zagueiro para finalizar e sofreu um pênalti escandaloso. Claríssimo! O árbitro não marcou. Então vamos separar as gavetas. O Botafogo não foi nada bem. Muitas peças, mal. E o árbitro, terrível. Muito mal também. Conseguiu não dar um gol para o Botafogo no primeiro tempo e não dar um pênalti para o Botafogo na segunda etapa. Conclusão 0x0. Vão fazer tempestade em copo d'água por conta do jogo do Carioca? Não. Fiquei muito chateado no jogo? Sim. Com a SAF, a ideia é de que o torcedor aguarde cada vez menos espetáculos pavorosos como o de ontem. Com a SAF, a gente espera que mesmo no início da temporada, a partir de 2024, o Botafogo já apresente jogos melhores. Mas ganhou do Fluminense recentemente também, vinha de outras duas vitórias antes do Clássico. Então isso vai acontecer, mas daqui a pouco o Botafogo vai estar ajustado. É isso que a gente espera. Douglas Borges, ao meu ver, não mostra tanta segurança assim. Ontem, com o pé, ele não foi bem. Alguns sustos e o Filipe Sampaio insistiu em recuar a bola para o goleiro. Então temos que ficar atentos a isso. Daniel Borges, infelizmente, muito mal. E esse já terminou a temporada de 2022 mal. Então temos que ficar de olho. O Botafogo precisa ir ao mercado na lateral direita. Eu acredito que o Castro esteja atento e espero que esteja pedindo, sim, um lateral direito. O Filipe Sampaio não me passando segurança neste início de temporada, como em alguns jogos do ano passado, também não passava essa segurança. Segovia, muito bem. Que jogador, por enquanto, Segovia com a camisa do fogão, tanto na saída de bola quanto na marcação. Hugo, achei normal, muita gente criticando o Hugo, outros elogiando, achei normal, mas é importante o Botafogo tentar trazer, sim, um reserva para o Marçal. Ao meu ver, hoje, o reserva imediato, até para o Marçal, é o Segovia no meio campo. Patrick de Paula, razoável, tentando alguns bons lances, oscilando de acordo com o que o time fazia dentro de campo. Danilo Barbosa, na marcação, muito bem, com a bola não tão bem assim. A saída de bola com o Danilo Barbosa ontem não foi tão efetiva em alguns momentos. Ele acertou, em outros ele oscilou, mas é um jogador que já mostra que pode brigar por vaga no meio campo. Marlon Freitas, para mim, começou bem e caiu de ritmo à medida que o time caiu também, principalmente depois da saída do Carlos Alberto. Então, Marlon Freitas ainda tentando recuperar o ritmo da temporada passada. Galera, alguns jogadores vão conseguir atingir o nível já no início, outros vão demorar um pouco mais e outros vão estar mais prontos já no início de Sul-Americana, Copa do Brasil. Por aí vai. Ponta direita, Gustavo Sauer, muito tempo sumido. Na segunda etapa, depois das quatro trocas, melhorou. Matheus Nascimento não foi bem ontem, mas que sofreu um pênalti, poderia ter gerado ali o gol da vitória do Botafogo. Até nisso, a arbitragem acaba atrapalhando. Na ponta esquerda, o Carlos Alberto começou muito bem, saiu machucado por conta de uma falta também duríssima de um jogador do Madureira. O Luiz Henrique entrou muito mal, saiu, e o Vitor Sá entrou muito bem. Boa notícia aí para a torcida do Fogão. Marçal razoável na partida de ontem, o Gabriel Pires, para mim, entrou bem. E o Tiquinho, ao meu ver, não entrou bem, ainda precisando também de mais ritmo com a camisa do Fogão no início de 2023. É isso, agora é aguardar o jogo do próximo domingo em Brasília, às 16h, contra o Boa Vista. Você vai assistir na Dali, sem delay, com imagens por intermédio da comunidade Canal do Medeiros. Paga R$16,90 uma vez só e tem acesso a todos os jogos do Botafogo como visitante no Campeonato Carioca. E, galera, o Botafogo anunciou há pouco a renovação do goleiro Gatito Fernandes, histórico no clube. Ficará no glorioso até dezembro de 2024. Gatito foi submetido a uma cirurgia por conta de um lance no jogo contra o Atlético Mineiro ano passado. 2x0 o Fogão, gols de Vitor Sá e Tiquinho Soares. Lucas Perri entrou, felizmente, vem agarrando muito bem. No Campeonato Carioca há um revezamento. Ontem agarrou o Douglas Borges, mas ter o Gatito Fernandes disputando vaga com o Lucas Perri é muito bom. Tomara que o Gatito volte em grande forma. Hoje, pra mim, o Lucas Perri é titular. O Lucas Perri vem agarrando muito com a camisa do Botafogo e não só pegando pênalti. Vem fazendo grandes defesas. O Gatito vai entender, ou pelo menos tem que entender, porque aconteceu algo parecido em 2018. O Gatito tinha muita moral com a torcida, tinha sido importante no ano de 2017, foi importantíssimo em 2018. E o Jefferson, um ícone da nossa história, um grande ídolo, voltou de uma lesão grave, disputou a posição em algum momento com o Gatito, mas ficou no banco de reservas em vários jogos. Então, com o Gatito voltando muito bem, que ele chegue a disputar vaga com o Lucas Perri. Mas hoje, pra mim, o Perri é titular do Fogão. Estaremos muito bem servidos quando o Glorioso precisar do paraguaio Gatito Fernandes. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.